Vereador, o senhor quer realmente que a Prefeitura dê oportunidade a esses moradores de rua que possam aí ter uma oportunidade de emprego? Exatamente, hoje a situação exige isso. Hoje nós criamos uma possibilidade às empresas que ganham licitação para fazer com que eles se estendam a mão amiga, o ombro amigo, é uma questão de recomeço para essas pessoas que estão hoje em situação de rua. Nós temos visto as pessoas que estão catalogadas, estão em torno de 700 pessoas, mas isso é muito maior. As pesquisas mostram que a um quilômetro do centro de Campinas nós temos mais de duas mil pessoas em situação de rua e esse projeto, uma vez aprovado, seguramente vai trazer muita alegria para essas pessoas que estão precisando de ajuda. Legenda Adriana Zanotto